Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do repórter NBR. O anúncio da liberação de 16 bilhões de reais do PIS-PASEP animou muita gente. A repórter Beatriz Albuquerque foi às ruas para saber como as pessoas vão gastar esse dinheiro extra. Muita gente já sabe o que fazer com o dinheiro do PIS-PASEP, que começa a ser pago em outubro de 2017 e vai até março de 2018. Primeiro ia me atualizar em meus débitos, né? Cheio de dívidas por aí, primeiro passo. A primeira coisa que eu ia fazer é pagar tudo o que eu devo, né? Tudo, tudo, limpar meu nome. Como eu não tenho dinheiro a pagar, eu ia guardar esse dinheiro para alguma emergência. Agora, a idade mínima para sacar o PIS-PASEP foi reduzida em 5 anos para homens e em 8 anos para mulheres. A expectativa do governo com a medida é que sejam injetados até 16 bilhões de reais na economia. Cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, sendo que com a redução da idade, 4 milhões foram incluídas de acordo com a medida provisória. Com isso, podem sacar o PIS-PASEP, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos, trabalhadores aposentados, militares na reserva e pessoas com invalidez que passaram a contribuir para o PIS ou PASEP antes de 5 de outubro de 1988 e possuem valores de cotas para resgate. Em caso de morte do titular da conta, dependentes e cônjuges também podem ter direito ao benefício. O cronograma vai ser divulgado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica nos próximos dias. O cidadão deve entrar em contato com as instituições bancárias para mais informações. No caso do PIS, o responsável é a Caixa Econômica Federal. No caso do PASEP, o responsável é o Banco do Brasil. Agora, o mais importante dessa medida é que, como esse é um direito muito antigo, era um fundo de contribuições anteriores a 1988, algumas pessoas não têm muita lembrança desse recurso. Uma novidade importante da medida provisória foi permitir que o recurso seja disponibilizado diretamente aos cotistas. Então, haverá ou um depósito automático nas contas dos cotistas, ou até um pagamento via folha de pagamentos automática. Então, o dinheiro vai entrar diretamente na conta dos cotistas que já tenham adquirido o direito, sem precisar correr atrás desse recurso visitando agências dos bancos e dos agentes administradores. Para o governo, essa ação tem o mesmo objetivo da liberação das contas inativas do FGTS. Beneficiar a família brasileira e acelerar a recuperação da economia do país. Nós entendemos que com esse recurso, nós vamos ajudar a economia a sair da crise e pode ter um impacto no crescimento da economia da ordem de 0,2%. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, comentou os dados divulgados esta semana pelo Instituto Imazon, que apontam redução no ritmo de desmatamento da Amazônia Legal. Na avaliação de Sarney Filho, a queda de 21% na devastação da Amazônia entre agosto de 2016 e julho de 2017 é resultado da fiscalização mais intensa e aumento de recursos. O desmatamento, segundo todos os dados, e agora a Imazon, que é uma ONG muito respeitada, ela nos aponta a queda. A inversão da curva, que há cinco anos estava crescendo, agora caiu. É lógico que se deve principalmente à volta do comando e controle. O desmatamento na Amazônia, ele ainda é contido por comando e controle, ou seja, poder de polícia. Sempre que esse comando e controle falha, o desmatamento aumenta. Foi o que aconteceu nos anos anteriores. Então, logo eu cheguei no Ministério, recuperamos o orçamento do Ibama, recuperamos o orçamento do ICMBio, conseguimos adicionalmente dinheiro do fundo da Amazônia. Então, de 70 milhões, passou para 120 milhões o foco no desmatamento, na fiscalização. E com isso, as operações voltaram na Amazônia com vigor jamais visto. O ministro do Meio Ambiente também afirmou que a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, RENCA, não terá impacto, porque a área já era destinada à mineração. O decreto que extingue a reserva, localizada nos estados do Amapá e do Pará, foi publicado na quarta-feira no Diário Oficial. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a área de aproximadamente 47 mil quilômetros quadrados só poderá receber pesquisa e lavra mineral, apenas onde não houver proteção da vegetação nativa, unidades de conservação, terras indígenas e regiões de fronteira. Melhorar os serviços oferecidos e estimular a economia são alguns dos objetivos das concessões anunciadas pelo governo federal. Vários aeroportos pelo país fazem parte desse pacote de concessões e a expectativa da população é de melhora nos serviços e infraestrutura. Entre os 57 projetos selecionados pelo governo para a venda ou concessão, estão 14 aeroportos. Localizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, eles são responsáveis por 19% do movimento de passageiros aéreos do país. A previsão é que sejam leiloados no segundo semestre de 2018 e a expectativa do governo é que as empresas que assumirem a administração invistam cerca de 6,4 bilhões de reais nos aeroportos. 14 aeroportos que vão a leilão, o mais atrativo é este aqui, o de Congonhas, em São Paulo. E os números explicam por quê. No ano passado, o Terminal Paulista registrou cerca de 200 mil pousos e decolagens e foi o segundo mais movimentado do país, com 20 milhões e 200 mil passageiros, 10% de toda a malha aérea brasileira. E essa eficiência gera lucro. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 137 milhões de reais. Por conta desse potencial, Congonhas será leiloado sozinho. A ideia de passar a administração do Terminal para a iniciativa privada agrada quem utiliza o aeroporto com frequência. Eu acredito que possa ser bom, que possa melhorar um pouco mais. Acho que num processo licitatório de uma concessão bem formulada, eu acho que tem tudo para dar certo. Nos outros países, sempre que a iniciativa privada entra, as coisas tendem a melhorar. Há estudos que mostram que concessões acabam sendo mais eficientes do que o investimento público direto. O aeroporto não é só o aeroporto em si, ele tem uma série de serviços adicionais, rede hoteleira, restaurantes, entretenimento e tudo mais, para que haja um bem-estar maior para o usuário do serviço de aviação que vai ter que passar por lá. Terminais leiloados pelo governo a partir de 2012, como os de Brasília, Viracopos em Campinas e Confins em Minas Gerais, receberam da iniciativa privada mais investimentos. A infraestrutura, o conforto e o atendimento ganharam em qualidade e eficiência. Na última pesquisa de satisfação realizada em julho pela ANAC, estes três aeroportos aparecem entre os cinco melhores do país, e o de Campinas está em primeiro lugar. Os passageiros esperam que os próximos a serem privatizados também ganhem em qualidade. Vai melhorar e muito para o cidadão, para quem utiliza os aeroportos ou qualquer outra coisa que vai ser privatizada dentro do Estado. Além das concessões de novos aeroportos, o governo federal fará oferta da participação acionária de 49% que a Infraero tem nos terminais já concedidos de Brasília, Confins em Minas Gerais, Galeão no Rio de Janeiro e Guarulhos em São Paulo. Os atuais operadores terão preferência na compra. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri